Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês um passo a passo bem rapidinho e super fácil desse cactos, desse alfineteiro em forma de cactos. Eu vou fazer esse que está no potinho rosinha. Aquele ali que está sorrindo, já tem o vídeo dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards aqui em cima para quem quiser assistir. E agora eu vou fazer esse outro que ele é bem mais simples. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, eu vou cortar seis partes iguais do cactos. Eu vou deixar o molde, o link do molde aí na descrição para vocês baixarem de graça, tá? E vou fazer o caseado em toda a volta dele. Quem não tem máquina com caseado, dá para fazer a mão também. Aqui no canal também tem o vídeo ensinando os pontos básicos do feltro e aí vocês aprendem a casear. E aí E aí Bom, eu já fiz esse mesmo processo com as outras partes. Agora eu vou unir as três partes. Vou prender com os clips e vou passar uma costura reta no meio do cactos. Se vocês quiserem fazer um risquinho, marcar com a régua, fazer um risquinho no meio, pode fazer. Mas nem precisa, é só seguir a costura reta no meio do cacto. E aí vai ajeitando para certificar de que vai ficar as três partes unidas bem certinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou colocar o enchimento, eu uso essa pinça, dou uma enroladinha no enchimento E com a ajuda de um palitinho eu empurro a fibra e vou enchendo até ficar bem fofinho, bem cheinho, cada gominho desse do cacto E com a ajuda de um palitinho, cada gominho desse do cacto Bom, e ficou pronto, né? Acabei de colocar o enchimento E agora aqui no fundo eu vou colocar cola quente por cima da manta e na bordinha Pra fechar o fundinho dele Não precisa colocar filtro no fundo porque eu vou colar direto no copinho Na verdade na tampinha que eu vou usar como vasinho Eu tô usando as tampas das tintas que acabam, né? E aí eu jogo fora só a latinha e guardo as tampinhas do spray da Tecbond Porque elas tem a cor bonitinha Então dá pra fazer vasinhos de cactos, dá pra fazer de cupcake também Agulheiro de cupcake Depois se vocês quiserem eu ensino a fazer também O de cupcake fica bem bonitinho também Daí agora é só colar no fundo da tampinha Segura um pouquinho pra cola endurecer, né? Aí confere se ele tá retinho Hoje a minha cactos ali, bonitinha, está de chapéu Eu fiz o chapéuzinho pra fazer tiara E a minha filha amou o chapéuzinho e disse que fica perfeito na Na minha cactos ali Aí colocou nela Bom, agora eu vou colocar cola Dentro da tampinha E vou colocar enchimento Pra fazer a terrinha do cactos Se vocês quiserem colocar areia colorida misturada com cola branca Fica bem legal Porque aí a cola seca E fica só A areinha coladinha Fica bem legal também E dá um pezinho a mais pro cactos Bom, e aqui eu vou ajeitando, né? E vou preenchendo com enchimento E aí Agora eu passei cola E vou colar essas miçanguinhas verdinhas Uma opção também Que fica bem legal É colocar aquelas pedrinhas de aquário, né? Coloridinhas Fica bem bonitinho também Mas é necessário colar Porque o alfineteiro a gente puxa pra um lado Puxa pro outro E aí se as pedrinhas ficarem soltas Elas vão ficar caindo toda hora, né? E aí vai fazer uma sujeirada no ateliê Então Se for colocar pedrinha também Cola todas elas E aí E aí E aí E aí Agora eu vou colar uma florzinha daquelas de tecido Se vocês preferirem também pode fazer de feltro, fica bonitinha também E aí colo na parte de cima E para fazer o acabamento do vasinho eu vou colocar a fita pompom Essa é a mini pompom E aí 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 Prontinho E agora é só colocar os alfinetinhos Eu optei por fazer a separação dos alfinetes Que ali estavam todos misturados né Os de bolinhas e esses achatadinhos E aí no cactus novo agora vão ficar só os achatadinhos Bom então é isso pessoal Ficou pronto o nosso alfineteiro de cactus Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou clica ali em gostei Se vocês acham que eu mereço né Pela trabalheira de fazer o vídeo Clica ali em gostei E quem não é inscrito no canal eu convido a se inscrever E comenta aí embaixo o que vocês acharam tá bom Ah e se inscreve lá no instagram também É arroba simone prudêncio Pra vocês acompanharem as novidades tá bom E é isso pessoal Obrigada por assistirem até o final Beijos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau